Lá para as bandas da divisa com o Paraná e Tarumã, Pedrinhas Paulista, ali tem Florina, ali tem Cândido Mota Assis, o contrabandista quis dar linha, quis abrir carreira, estava com a BMW potente, cheia de cigarro, a polícia rodoviária fez o acompanhamento, perseguiu, entrou para a cidade, os policiais urbanos também deram apoio, acabamos tirando dele do cavalo, o sujeito lá que estava levando o cimidão contrabandeado do Paraguai para cá. E a polícia, aqui para as bandas de Santa Cruz do Rio Pardo, o TOR também, o Tático Extensivo Rodoviário, os nossos patrulheiros das estradas abordaram uma dorjona, né Colim? E aí a hora que pegou o documento, aquele fedor de bode, compadre, o que tinha de errado nessa caranga aí? Tinha uma queixa de estelionato, viu Rodrigo? É uma caranga do modelo mais antigo, né? E aí os policiais rodoviários então viram ali a atitude suspeita desse homem, fizeram abordagem na rodovia João Batista Cabral Renault, ali em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí agora, Rodrigo, nesse primeiro momento, caso evidentemente foi encaminhado para a Polícia Civil, e a Polícia Civil dá sequência nas investigações, até para que se saiba qual era o estelionato especificamente desse veículo. Você está vendo ali a movimentação das diretoras do TOR, o Tático Extensivo Rodoviário, durante essa abordagem feita, e é um veículo, é daqueles grandes, grandões, hein Rodrigo? Que nem diz a Seituno Júnior, a Seituno Júnior tem um carro parecido com esse aí, parece um ônibus, é, segundo a Seituno Júnior, um veículo de grande porte, e aí Rodrigo tinha então essa queixa de estelionato. Documento estava errado, pode ser alguma alteração no documento, pode ser alguma coisa relacionada ao chassi, como também pode ser alguma coisa relacionada à busca e apreensão. Só que aí, Rodrigo, bom, enfim, lado cheio do copo, digamos assim, é a abordagem que foi feita, e aí o veículo foi apreendido. Só que esse homem, ele foi para a delegacia. Na delegacia, ele acabou se negando, não deu muitos detalhes, e aí prestou o depoimento e foi liberado. Já está nas ruas, repito, a Polícia Civil segue então nas investigações.